Então agora vamos ao Fato Logos para ver se não me zega. Este fato é que me arvorece. De manhã quando ela passa Na crime, na rimeira De manhã quando ela passa A caminha da rimeira De um dança com ar de grasa A heroína, a paixanha Dá-me sempre um ar de grasa A heroína, a paixanha Não és brincadeira Sempre a sorrir Ao que és-me brincadeira Foi-lhe-lhe-lhe sendo a sorrir Se te dizer ao paixanha Que contigo Vem fugir Se te dizer ao paixanha Que contigo Vem fugir Ela então Respondeu Com o olhar Agatado Ela então Respondeu Com o olhar Agatado O biscoito O biscoito Foi só o seu Porque é que veio atrasar O biscoito Foi só o seu Porque é que veio atrasar A guitarra portuguesa A guitarra portuguesa Pau Jorge A guitarra clássica Pau Peiteira As vozes são definidas 3 Bota à base Halass Miriana Santos Nena posto O biscoito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL